O exercício não coloca a vida, não aumenta a longevidade. O exercício, a única coisa que faz é, por exemplo, perder um pouco a mão. As pessoas com a melhor capacidade, por causa do espirador hipótipo, por causa do espirador hipótipo, tem um índice de tolerância. Para alguma pessoa que não saiba fazer exercício mais bem, o que é que as pessoas vão fazer?